Tudo bem? Hoje é um vídeo do mistério. Aqui está a minha família. A minha família está quitando porque está pensando que eu tenho um sofá. Está me tendo um sofá não sei aonde. Esse é o hotmail. Está ficando quase. E esse aqui mesmo. Sucante. Controle. É a tua tende queima. Realmente. Spock. Ae. 4. E tantos. O sapotinho. É. Esse vídeo. Tem que ter meu lápis. Para você ver. Pato. Pode escapar. Eu. Pode escapar. Pode escapar. É. Realmente o Pato não quer me escapar. Eu sou que não estou muito certo. Porque o Pato não quer me escapar. Mas tem que levar 30 mil. Sonho. Lá. Tem que se inscrever. Tem que dar um custeio. Agora. Entendeu?